E o esporte do balanço geral não poderia deixar de prestar o respeito e a admiração pelas mulheres. E a personagem escolhida para essa homenagem é um exemplo de luta, de superação, de talento e de personalidade, dentro e fora das quadras e dos campos. Uma década seguida e intensa jogando tênis de mesa por vários municípios catarinenses. Um talento precoce e aperfeiçoado em Piracicaba, no centro de formação da seleção brasileira. Por três anos, defendeu São Paulo, onde treinou no mesmo ginásio onde se praticava basquetebol e futebol de salão, por quem se apaixonou. Voltou, disputou os jogos abertos nas duas modalidades, só que duas lesões no joelho abreviaram sua carreira. Com apenas 22 anos de idade, teve de parar. Foi um baque, é verdade. Virou professora de escolinha. Mas algo bem mais sério estava por vir. Quem vê hoje essa bela timboense sorrindo e exalando energia, não imagina o que ela passou a partir de 2016, quando descobriu um quadro grave de anemia, que avançou para o início de leucemia. Uma cirurgia de emergência para a retirada do útero foi necessária, já que o tumor era maligno. O diagnóstico foi um choque. Para piorar, foi abandonada pelo marido, que afirmou que não queria estar ao lado de uma mulher doente. Ouvir esse veredito doeu demais, só que lhe deu forças. E novamente, por meio do esporte, Ju Moser encontrou motivação para lutar e reconquistar o espaço. Foi acolhida, querida e não demorou para se enturmar entre os homens. Eu acho que as mulheres hoje, elas podem estar onde elas querem, né? Não tem mais esse negócio de dizer que lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos e etc. A mulher hoje, ela tem espaço em todos os lugares. Ela precisa também ser um pouco empoderada, ela precisa ter vontade e querer aparecer também, né? Ela não pode ficar escondida. Ela é muito humana, a conversa é boa, sabe o momento certo, tem o time para conversar, sabe o porquê, sabe como entrar numa conversa, numa discussão, né? E acima de tudo, ela só conseguiria fazer isso, talvez pela história de vida dela, que é o que me chama a atenção e é onde chama a atenção de todo mundo e há um respeito por isso. E em 2015, nasceu aqui em Blumenau o Tigres Futebol Clube, que não disputa apenas o campo, mas sim o futset, o futsal, enfim, joga muitas competições aqui na região. E ano passado, a Ju entrou para o time, para a comissão técnica, como auxiliar e dirigente. Naturalmente foi ganhando espaço por sua personalidade, dedicação e conhecimento, dentro e fora das quadras. Em 2017, no tradicional torneio de verão de Indaial, se tornou a primeira mulher a integrar a comissão técnica de um time masculino. O mesmo aconteceu em Schroeder, ano passado, onde o Tigres se tornou vice-campeão da segunda competição amadora mais importante do estado. Futsal, futebol de campo, society, futset, não importa. Independente da modalidade e da função, Ju Moser vai estar lá, sendo a profissional dedicada, estudada e respeitada, a companheira, a parceira, a amiga. Uma referência que merece ser homenageada e reverenciada em nome de todas as mulheres que vivem no esporte. Eu nunca deixei que ninguém podasse os sonhos que eu tenho dentro do esporte. A gente sempre pede para que os nossos atletas sempre levem as suas companheiras para assistir, para dar um voto de confiança a eles, para torcer e assim por diante. Então ali a gente já montou uma família. E ela encarou o imprevisível Ju Moser. Homenagem para todas vocês aqui no Balanço Geral. Tchau. Tchau.